Pessoal e minha galera, aqui quem fala é Marcos Paulo Raquel dos Paridões Eu tô passando aqui pra dar um recadinho pra vocês que pensam em fazer suas chamadas, sua vinheta Procurar o meu parceiro Rafael Cordeiro e Negras Pernambuco Rec Audiovisual, a melhor gravadora da região Vamos embora com o meu parceiro Rafael Cordeiro, tamo junto!